Olá, este é o Conexão. Na última edição do Rock in Rio, o espaço da chefe de cozinha Roberta Sudbrach passou por inspeção da vigilância sanitária e cerca de 160 quilos de alimentos produzidos artesanalmente foram apreendidos, pois não tinham o CIF, o selo federal que autoriza a comercialização de alimentos no Brasil. A chefe de cozinha expôs a situação nas redes sociais afirmando que os produtos estavam dentro da validade e tinham autorização estadual para serem consumidos e comercializados. Este caso levantou os questionamentos sobre a fiscalização dos alimentos artesanais no país. Sobre isso, nós vamos conversar com Bruno Negrão, que é representante da Junta Local, também com Celso Merola e Lara Blaskes, que são auditores fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura. Olá a todos, muito obrigada pela participação, aceito por estarem aqui com a gente para conversar sobre essa situação e explicar para a gente como as coisas acontecem. Lara, eu queria começar explicando para as pessoas quais são os critérios adotados para, na hora de fazer a inspeção e liberar algum produto para ser comercializado e consumido. O que vocês levam em consideração? Karen, inicialmente eu vou explicar para você, dar um panorama geral de como que funciona o serviço de inspeção no Brasil hoje. Desde 1950, existe uma lei, 1283, que ela estabelece os critérios, as instâncias de comercialização e inspeção. Então, todo produto de origem animal, ele precisa ser inspecionado antes da sua comercialização e as instâncias de inspeção, são inspeção municipal, em que a inspeção municipal pode ser comercializada livremente dentro daquele município. A inspeção estadual pode ser, o produto pode ser comercializado dentro daquele estado e a inspeção federal, o produto pode ser comercializado dentro daquele, dentro da unidade federal de todo o país e também pode ser exportado para outros países. Mas deixa eu fazer uma pergunta que aí eu não entendo, talvez o Celso possa ajudar a gente. Como é que um produto, ele pode ser bom para ser comercializado e consumido dentro do estado do Rio de Janeiro, mas aí ele não é bom para ser consumido, por exemplo, na Bahia? Por que, Celso? Você consegue explicar para a gente? Então, na verdade, esses livros, essas instâncias de inspeção que a Lara falou, elas levam em consideração uma série de questões. Por exemplo, a inspeção municipal, como é um produto local consumido naquele âmbito ali, a discussão política do prefeito, das estruturas, elas permitem que o consumidor, inclusive, que é da região, ele pode ter esse contato mais direto com o produtor. Inclusive, as exigências em relação à inspeção, elas têm que se levar em consideração o risco à saúde de quem está consumindo. Então, o município tem que se preocupar muito com isso. Mas, infelizmente, muitas vezes isso não é tão rígido como deveria. Então, o Ministério da Agricultura teve que ser rígido ao criar um selo federal por conta dessa distância. Por exemplo, o cara que produz na Bahia e quer vender no Rio de Janeiro, ele precisa ter esse aval do Ministério ou, hoje a gente tem, a Lara vai poder explicar melhor isso, o SISB, que é um serviço que permite que aquele município se capacite junto ao Ministério para fazer essa inspeção. Entendo, mas é porque não fica claro para mim, por que um queijo produzido no Rio vai fazer mal para alguém que é da Bahia ou que é, não sei, de São Paulo, se o município aprovar. Por que o município não é totalmente responsável? É, os estados, cada estado, eles têm um status sanitário do seu rebanho, dos seus animais diferenciados. E, com essa preocupação, acredito que essas normas tenham sido feitas lá nos primórdios, pensando exatamente na contenção dessas questões sanitárias a nível municipal e estadual. Porém, hoje nós temos o SISB, que é um sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, SISB-POA, que foi criado em 2013, acredito, e ele agrega, ele possibilita esse sistema de equivalência que um produto produzido com serviço de inspeção municipal, desde que tenha o selo do SISB, ou seja, a equivalência, ele pode sim ser comercializado na Bahia, como você citou o exemplo. É, mas aí a discussão que levanta-se, Celso, é porque para ele conseguir se cadastrar pelo SISB, ele tem que parar a produção dele. E se a gente fala de um produtor que vive de subsistência, ele não tem como parar a produção para poder esperar o SISB liberar ou não a sua comercialização, né? Como é que fica nessa situação? É, essa questão, assim, é complexa porque, muitas vezes, a adequação dele às normas, ele vai ter que fazer alguma obra, alguma coisa para adequar, né? É isso que eu estou te falando. É complicado, né, Celso? O serviço de inspeção municipal, ele não é tão rigoroso quanto, né? E isso eu estou falando abertamente aqui, né? De alguém que eu fui extensionista rural e vivi isso no campo, né? Então, infelizmente, a nível municipal, muitas vezes, as pressões são muito grandes, né? E acaba que o rigor que deveria ter, por ser um produto que tem um risco para o consumidor, nem sempre é levado em consideração. Então, muitas vezes, ele tem que fazer uma obra de adequação, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, são as boas práticas de produção, né? Boas práticas implica o quê? Origem do alimento, do produto, né? Da matéria-prima, né? Você tem que checar essa origem, saber se ela realmente é confiável. Depois, o manuseio dentro da unidade, ela tem que seguir todas as normas de higiene e higiene sanitária. Principalmente para se tratar de alimentos, né? Saúde. Bruno, como é que você tem visto as reclamações que chegam dos produtores? Porque eu imagino que para um produtor, ele parar a produção dele, eu não sei, é possível, é viável? É inviável, assim, depende do perfil do produtor. Defende se ele tem capital de giro suficiente para aguentar ficar fora de questão, fora de produção, enfim, de produção por esse tempo. E o processo é demorado, é naturalmente demorado. Ainda mais isso, assim, tem, além de tudo, se fosse para parar a produção e ficar 15, 20 dias sem produzir, é uma coisa. Já é um prejuízo, mas é resolvível. Mas a gente está falando de um processo que leva um ano. É complicado. Só para falar, só para a gente poder explicar para quem está em casa, o que é a junta? Você pode explicar, assim, rapidamente? Porque eu já te perguntei sem te deixar explicar. Vamos saber o que é a junta local. Bem, a junta a gente se intitula enquanto um movimento que busca criar uma comunidade, de que aproxime produtores e consumidores, quem curte essa distância e que dê, enfim, uma interação direta e que dê esse reempoderamento das pessoas que consomem do que elas estão se alimentando e que também tragam, mostrem a cara de quem está produzindo e que, através, por a gente ser, como a gente se intitula, uma plataforma de baixo custo, a gente consegue garantir um repasse ao produtor muito maior do que grandes redes de varejistas. Então, a gente, nosso foco é tentar quebrar essa noção de acesso ao mercado simplesmente com viagem. A gente está vendo imagens do site da Junta Local, um trabalho que agora está com 120 produtores associados. Ótimo. Vamos continuar falando agora do ponto de vista dos produtores. A gente vai conversar agora com o João Leite, que é presidente da Associação de Produtores de Queijo da Serra da Canastra. Olá, João. Você me escuta? Oi, cara. Estou ouvindo bem. Tranquilo. Ah, que ótimo. Obrigada por participar conosco, tá, João? Eu queria começar... Eu me agradeço a oportunidade. Eu queria começar te perguntando, João, como é que você vê essa situação? Como é que o pessoal da Serra da Canastra, quais são os desafios que vocês têm enfrentado para conseguir essas inspeções? Tem acontecido tranquilamente? É desafiador? Ô, cara, para te dizer a verdade, já são 20 anos que nós estamos nessa luta para poder entender o modelo de legislação que existe no Brasil. Eu estava ouvindo o pessoal do Ministério da Agricultura, eles têm razão, é a lei. O problema é que o modelo de lei nossa é uma jabuticaba. E você, quando questiona por que um queijo aqui do Rio de Janeiro não pode ser consumido na Bahia, né? Se a questão é sanitária, não interessa se você está aqui, está no Acre, está em Brasília, está no Rio Grande do Sul. É tudo questão de segurança alimentar. O problema é que a nossa lei brasileira, ela criou três sistemas de inspeção, que teoricamente os três deveriam ter o mesmo modelo de atuação. Não tem. Os municípios pequenos não têm o SIM. Vários estados não estão dentro do SISB. Sobra o Ministério da Agricultura. E quanto tempo vocês levam, João, para conseguir aprovar um queijo que esteja sendo produzido há pouco tempo, que acabou de sair? Olha, um processo hoje tem durado aqui na Canasta em torno de um ano, junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária, que em Minas já existe o SISB. Então, nós procuramos o Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o órgão de inspeção estadual, e damos entrada aos processos. Então, entre o produtor adequar as instalações, fazer toda a papelada, vai um ano. E aí, nesse um ano, ele não pode trabalhar, ele não pode vender o que ele está produzindo. Como é que eles fazem? Eles conseguem lidar com essa situação? Olha, eles não podem trabalhar legalmente. O queijo não tem o serviço de inspeção, mas ainda continua sendo vendido no mercado, paralelo, como acontece com mais de 80 mil produtores de queijo artesanal que tem no Brasil, segundo o IPEA, todos na clandestinidade. Entendi. Então, ele consegue fazer uma transição, trabalhando no paralelo e procurando a legalidade. Isso dura um ano. Você consegue me explicar por que leva tanto tempo? Existe alguma possibilidade, talvez, encurtar esse tempo, Celso? Então, na verdade, a gente precisa de um trabalho de conjunto com os diversos setores, desde a extensão oral, passando pelo órgão estadual, de defesa, agropecuária, porque muita coisa está relacionada à questão da sanidade do rebanho. E também um trabalho do consumidor, das pessoas que estão interessadas, no sentido de tentar agilizar esse processo. O produtor deveria ter uma linha de crédito que ajudasse ele a financiar essa adequação. E a gente tinha que fazer um trabalho para tentar encurtar esses prazos. Eu acho que a maioria do tempo é exatamente a questão de fazer as obras e cumprir o que a legislação determina. E esse rigor todo da lei, você me falou que a lei é de 1952. Será que essa lei está adequada para 2017, 2018? Será que ela não teria que ser revista? A lei que estabelece o serviço de inspeção, a obrigatoriedade, é de 1950. O que era de 1952 era o regulamento de inspeção industrial. Ele foi revisto durante muitos anos, com muitos colegas, com muita colaboração também de todos os setores envolvidos, todos os personagens envolvidos. E foi publicado em março de 2017. Então, ele está recém-publicado, super fresquinho. Ele é atualizado, então? Ele é atualizado. Inclusive, um dos artigos dele é bem expresso quando fala da produção, do pequeno produtor. Ele fala que uma normativa complementar vai regulamentar a produção agroindústria de pequeno porte. E nós temos hoje a instituição normativa 5, de 2017, também, que ela faz. Ela facilita todo esse procedimento. Ela chama para, junto do Ministério da Agricultura e junto para a inspeção, todos esses produtores que hoje estão necessitando de regularização. Então, o Ministério da Agricultura hoje entende a necessidade de abraçar essas pessoas, é solidário com a necessidade, porque nós precisamos, nós queremos, inclusive, o mesmo objetivo. Somos todos em prol de um produto de qualidade e com inocuidade. E, Bruno, você sente da parte dos produtores com quem você se relaciona que eles têm vontade de estar na legalidade ou todos eles estão legais? Como é que é o panorama deles? Eu acho que a vontade é, claro, assim, é onipresente. Todos têm vontade de se regularizar. Ninguém quer correr o risco. Eu acho que ninguém é em sã consciência. É óbvio que... Mas a realidade é outra, assim, é um processo custoso. Não são todos que têm acesso. O crédito vai até um limite, porque, bem ou mal, você acaba também saindo muito endividado. Então, assim, para você começar a querer testar alguma coisa, você já tem que se endividar. Então, é algo excludente e que privilegia, desde o início, um tipo de produção que foi o que foi decidido se privilegiar no século passado inteiro, que é uma produção industrial. A grande questão da legislação é isso. A gente tem uma legislação que prevê a produção agroindustrial e excluir a produção artesanal. Eu acho que essa nova normativa está aí para a gente conseguir mudar. Mas, assim, é um problema estrutural. A gente tem que debater, incluir mais as pessoas que estão na ponta. Precisa, talvez, ter repensado a forma como se discute até o que é a fiscalização sanitária. Talvez reeditar, entender as escalas. Porque eu concordo, não faz sentido ter... Acho que deveria, o primeiro passo, ser unificado. Autônomo, talvez essa questão que vem à mente, né? Talvez os estados e os municípios não poderiam ter mais autonomia? Porque aí resolveria a questão? Porque o país é enorme, né? Talvez não seria uma solução? Então, a ideia básica, através do SISB, é exatamente dar essa autonomia. Agora, é o que a gente falou. O país tem problemas sérios sanitários, né? E que a responsabilidade do Ministério é responder por eles, né? Então, é óbvio que essa responsabilidade o Ministério exerce. O papel dele como órgão central de defesa agropecuária, cuidar dessas coisas. E aí, isso aí não tem como abrir mão, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E ainda bem, né? Que a gente pode contar com o Ministério para isso mesmo. O que eu acho que é extremamente importante, eu até falei, né? De pouco rigor, eu não quero generalizar, né? Mas, infelizmente, tem casos disso, né? E aí, essa é a preocupação principal. Por isso, quem se candidata ao SISB, ele tem que aderir, né? Tem que comunicar ao Ministério e o Ministério audita e acompanha, né? Então, ele tem que realmente cumprir uma série de coisas. Tem que ter uma legislação básica. Agora, a partir do momento em que a população se conscientiza, né? Essas cobranças do próprio consumidor são extremamente importantes. Tem que estar atento. Eu queria até perguntar, o Paulo ainda está escutando a gente? João, desculpa, o João Leite? Estou, estou te ouvindo, sim. Então, Sr. João, essa questão que o Celso trouxe, eu queria perguntar para o senhor. O consumidor aí da Serra da Canastra, ele pergunta se o queijo está certinho, se está seguindo todas as regulamentações? Olha, cara, nós recebemos vários turistas aqui e aqui na Canastra nós temos uma situação seguinte, nós temos 800 produtores, dos 800, 60 produtores já estão dentro da associação e os produtores que aderiram à associação, que estão aderindo à associação, eles recebem um programa de capacitação, de conhecimento, eles aplicam quatro princípios básicos que nós aprendemos com os franceses, que é ter água potável na propriedade, que é animais livres de zoonoses, boas práticas de ordem e fabricação e um conceito depois mais de comercial que é da rastreabilidade, né? Mas eles veem as nossas propriedades, eles perguntam, eles veem a estrutura que nós criamos aqui e, claro, quando se aplicam esses conceitos, esses conceitos por si só, como é aplicado na Europa, já se tem 100% de novidade do produto. Então, o consumidor hoje que procura a Canastra, que procura o bom queijo Canastra, ele já tem uma percepção, sim, de que nós da Canastra estamos trabalhando em busca dessa excelência. Agora, a questão toda é o modelo de legislação que tem, a falta de um processo simples, eu estava ouvindo aí o pessoal do Ministério da Agricultura e depois a fala do Bruno, a questão toda é o seguinte, em 1952 se criou uma estrutura para a indústria, tanto é que o RESPOA é Regulamento de Inspeção Industrial de produto de origem animal. E já em 1952, no artigo 928, já colocou a produção de queijo artesanal na ilegalidade, certo? Aí, hoje, isso é a situação de 1950. Hoje, qual é a situação? Houve um avanço, sim, depois dessa luta que nós, principalmente a Canastra, Minas Gerais como um todo, houve um avanço dentro do RESPOA, mas esse avanço que houve dentro do RESPOA, ele ainda não nos atende. Também, por outro lado, houve um avanço na regulamentação da atividade da agroindústria de pequeno porte. Realmente, os fiscais, o Celso e a Lara, tem razão, simplificou para nós, produtores, enquadrarmos como produto do agroartesanato da pequena indústria. E, João, deixa eu te interromper, só para passar, então, essa questão que não atende a vocês, né? Como que, talvez, então, o Ministério poderia passar a atender? Tem alguma previsão de algum, não sei, uma nova portaria, Lara? Olha, Karen, no ano passado, foram dois técnicos do DIPOA, que é o departamento maior, é o departamento de inspeção de produtos de origem animal lá do Ministério da Agricultura, em Brasília. Foram dois técnicos e rodaram várias queijarias do interior de Minas. E eles constataram que essas queijarias têm total condição de regularização. Nessa oportunidade, nessa visita, eles, conversando com as associações, eles fizeram, os técnicos do Ministério da Agricultura foram nessa missão de solicitar quais são os principais entraves de que essas queijarias que têm condição não estão conseguindo se regularizar. Por quê? Essa resposta, ela ainda não foi dada para o Ministério da Agricultura. Então, eu acredito assim, as legislações, elas têm, total, elas existem, mas elas têm total mobilidade para atender o público. E o público, nessa questão, são os consumidores, em primeiro lugar, e os produtores também, porque somos todos, todos trabalhamos em simbiose, né? Então, João, a gente tem aqui já uma resposta do Ministério da Agricultura em relação a essa questão de que há um espaço para um debate, para um diálogo. Isso já é um passo, né, João? O que você acha? É, com certeza. Mas só para concluir, Lara, o que é que acontece, Lara? Você tem razão, o TEC estiver aqui na canastra, mas o problema todo é, nós colocamos, eu coloquei a minha queijaria e outros produtores aqui no SISB. Aí, acertamos tudo com o Instituto Mineiro de Agropecuária. Quando veio a auditagem do SISB, ou seja, o Ministério auditando o SISB de Minas Gerais, a auditora fiscal, colega de... Ai, que pena. Aí, a questão toda, o que nós percebemos? Nós percebemos a falta de uma legislação sanitária adequada à produção agroartesanal. O que está se cobrando e o que quer que a gente cumpra é os preceitos ou os conceitos da auditagem da indústria. Então, foi criado, regulamentou a atividade? Regulamentou. Você poder estruturar. Mas o modelo de inspeção não é adequado ao risco da produção artesanal. Entendi, João. Eu te agradeço. Desculpa te interromper, João, porque televisão, a gente tem o nosso tempo, né? Eu espero que a gente possa ter te ajudado. Eu acredito que o canal está aberto aqui para o Ministério da Agricultura. Eu te agradeço muito pela sua participação, porque você entende muito do negócio e é muito bom quando a gente pode conversar com alguém assim. Muito obrigada. A gente vai continuar a conversa aqui, tá bom, João? Ok. Então, eu queria só que a gente terminasse, porque eu falei que 25 minutos passam rápido, né? Falando sobre se o Ministério da Agricultura tem essa preocupação, porque é economia que gira quando a gente tem alguém produzindo um queijo, produzindo uma compota e pode vender. E um país que está na situação econômica que a gente está, precisa dessa situação, né? Precisa dessas iniciativas. Como que o Ministério da Agricultura vê isso e qual que é o posicionamento de vocês? Vocês estão abertos ao diálogo para tentar melhorar todos esses processos, Celso? Não. O Ministério, como a Lara falou, tem passado por uma série de mudanças, de discussão interna, né? Eu acho que o Ministério está aberto para discutir isso, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem feito um trabalho junto à pequena produção, né? A gente está tentando, hoje mesmo, o colega nosso, que é o chefe da inspeção, está fazendo um trabalho enorme para conversar com os municípios com relação à inspeção municipal de forma que ela possa atender ao SISB. Eu acho que tem muita coisa para evoluir, né? A gente precisa conversar, discutir mais. Eu acho que esse é o papel. Ótimo. Qual que é a sua expectativa de vocês, Bruno, da junta, né? Bem, eu acho que esses episódios recentes deram um fôlego na mobilização em busca de uma resolução. Eu acho que o que precisa é um grande acerto de comunicação entre as partes. A gente retomar uma comunicação mais virtuosa, assim, em prol de resoluções. Eu acho que também precisa ter a ver um reposicionamento até das instâncias de fiscalização de entender que a alimentação vai muito além. É óbvio que a sanidade alimentar é uma premissa básica inquestionável. Mas precisa também entender que a comida é, sobretudo, uma expressão cultural e a gente tem que valorizar os saberes acumulados e não tratá-los e marginalizá-los por conta de uma visão cientificista, mas técnica. Eu acho que tem que ter essa... achar esse meio termo e os debates e a inclusão dos produtores e ouvi-los vai ser fundamental para entender o que funciona para eles ou não. E rapidamente, Lara, como é que esse canal pode ser aberto? Esses produtores podem entrar em contato diretamente com você. Como é que eles fazem para poder tentar conversar, marcar uma conversa, talvez? Bom, estamos aqui. Ministra, eu estou representando um órgão federal, o Ministro Celso Menorola. Estamos abertos e a gente precisa, com certeza, cada vez mais regular essa cultura bonita, centenária, que é a produção artesanal. Tá ótimo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.